O problema do país não é funcionalismo público, não são os aposentados. O problema do país são os estratosféricos juros que o governo é obrigado a pagar. O problema do país é a falta de uma política de desenvolvimento econômico que faça o país crescer. Esse Paulo Guedes está aí e não fala uma única vez em desemprego, não fala uma única vez em crescimento. E aí vem agora botar a culpa no funcionalismo, a culpa no salário dos militares? Ora, é uma brincadeira, deputado. Vocês estão absolutamente equivocados. O Brasil precisa de crescimento, desenvolvimento para ter arrecadação, garantir as universidades, as forças armadas, a saúde, a educação. É disso que nós precisamos. E precisamos de gente boa para trabalhar. E para isso precisamos pagar bem essas pessoas. Pula livre!